Salve, salve família! Palmeiras 1, Internacional 0, quartas de finais aí da Copa do Brasil. Tinha tudo pra ser um jogo difícil, um jogo complicado, por quê? Quartas de finais, mas a verdade é uma só. Foi fácil. O Palmeiras realmente não sofreu, teve só um chutinho do Nicolás e mais nada, o Palmeiras conseguiu fazer seu gol logo no comecinho. E que passe do Bruno Henrique, hein? Meu Deus do céu! Só o Tite que não enxerga isso. Talvez se estivesse com a camisa do Corinthians, né Tite? É, Palmeiras 1x0. E aí, poderia ser mais? Poderia ser mais. Mas quem comanda o nosso ataque é o Davidson, né? E o Davidson é ruim de bola pra caramba. Fazer o quê? 1x0 tá bom. Então, semana que vem tem decisão. No meio disso, tem o jogo com o São Paulo pra dar uma animada, porque já foi clássico, né? Entre nós aqui, ó. Entre nós aqui, vamos falar a verdade. Jogo com o São Paulo já foi clássico, agora a gente só usa pra dar ritmo pros nossos jogadores. Vamos pra cima, Palmeiras! Vamos ganhar lá no sul também? Ou vamos empatar? Vamos empatar lá no sul, pra ninguém crescer o zóio rumo a mais um título. Da Copa do Brasil, avante palestra! Bem!